Entra mais na questão do bairro São Geraldo, que é a parte mais baixa do município e fica às margens do Rio Mandu. Moradores preocupados de novo? Isso, lembrando que o bairro São Geraldo aqui em Pouso Alegre foi o mais atingido pelas enchentes que atingiram aqui a cidade em janeiro e os moradores já estão preocupados com a água que voltou a chegar perto das casas lá no bairro. Nós entramos em contato com a prefeitura e eles afirmaram que realmente algumas ruas foram alagadas lá no bairro, mas até agora a Defesa Civil não recebeu nenhum comunicado sobre famílias atingidas ou que precisam de assistência lá no bairro, mas que o monitoramento continua lá 24 horas por dia. As chuvas deram uma diminuída ontem e hoje aqui em Pouso Alegre, mas ainda há previsão de água para esta semana, segundo o IMET. A gente vai ouvir agora o relato da moradora lá do bairro São Geraldo, Maria Inês Firmino, que reclama ainda que alguns moradores do bairro têm jogado lixo nas ruas, o que tem aumentado a dificuldade de fazer a limpeza lá do bairro. E ela não sai, aí vem vindo subindo. Olha aqui para você ver, tem casa aqui que nem secou a água, já está na água de novo. Aqui Timóteo, tá vendo? Vou entrar aqui na água, não queria entrar, mas tá aqui entrar. Tá vendo lá a nossa ruinha, tô de lá pra cá, olha como tá alagado. Tá vendo? Ó. É, situação aí em Pouso Alegre também, nas cidades da região. Então, se você tem algum registro, envia para nós aí no nosso Manduzap, no 3025-01-38, sempre trazendo a participação dos espectadores aqui do Mandu News e leitores do terradomandu.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta mais nesses assuntos relacionados à chuva aqui e à previsão do tempo para quinta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.